Nós vamos falar aqui agora com a Margarete Zambenedete, que é a representante do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. Margarete, é uma adesão à greve nacional dos Correios? Exatamente, é uma greve nacional que foi declarada na verdade no dia 19 de setembro, né, porque é terça-feira passada, e hoje a agência dos Correios de Aguamor, os trabalhadores da agência dos Correios de Aguamor aderem também a esse movimento nacional. Outras agências da região também aderiram a essa greve, que é a agência aí da sua região, do sindicato que você é dirigente? Sim, aqui na região, que a gente chama de região do Vale do Araguaia e Xingu, várias agências aderiram, Nova Xavantina, Hoje Água Boa, Bom Jesus do Araguaia, Luciara, Porto Alegre do Norte, Canabraba, Confresa, Vila Rica, todas estão no movimento. E a reivindicação é aquela antiga de falta de segurança, porque a agência foi assaltada duas vezes, eu queria que você explicasse por que a greve. Exatamente, a gente, é uma luta antiga nossa dos trabalhadores, é a mais segurança nas agências, uma melhora na prestação do serviço, contratação de pessoal, porque a prestação do serviço está precária para a população por causa da falta de efetivo. Atualmente a gente conta com um efetivo bastante defasado, porque desde 2011 a empresa não faz concurso público, não promove contratações, de 2011 para cá já foram feitos três programas de demissão incentivada, então de lá para cá saíram muitos trabalhadores dos Correios, esse quadro não foi reposto, e na época a gente tinha um quadro de 120 mil trabalhadores, atualmente é um pouco maior de 8 mil, quer dizer, se na época com 120 mil já era precário, com 108 mil ficou impossível, uma prestação de qualidade do serviço dos Correios. E a questão da segurança também, né, aqui em Água Boa a gente já passou por dois assaltos, a mão armada, né, mas tem agências pelo Estado afora e o Brasil afora também que já passaram por cinco, seis assaltos, né, é uma falta de segurança muito grande, que provoca uma tensão muito grande para quem trabalha nos Correios e para quem precisa do serviço dos Correios, porque a população fica exposta a esse risco também quando está na agência dos Correios, né, quando precisa do serviço, precisa estar dentro de uma agência de Correios, né. Enfim, as condições de trabalho são muito precárias também, falta material, enfim, é uma série de ações que o governo vem fazendo para precarizar, para sucatear a empresa, para criar na população a lógica de que a privatização é a solução, quando na verdade a privatização não é a solução, porque vai piorar muito mais para a população a prestação de serviços, especialmente as cidades menores, né, que não tem um giro econômico tão grande, né, vai ficar muito pior a privatização. Então a gente acredita que a solução dos Correios é o investimento do lucro da empresa na própria empresa e não permitir que o governo assalte os cofres da empresa, como já foi feito entre 2008 e 2012, o governo fez uma retirada dos cofres do governo da ordem de seis bilhões, né, e esse dinheiro faz falta para investimento agora. Então agora eles querem, o governo diz que não vai investir no Correio, né, que na verdade não é investir, é só devolver o dinheiro que foi retirado, e investir na melhoria da qualidade do serviço e contratação de pessoal. É uma empresa de 350 anos, uma empresa que todo mundo confia, né, é uma empresa pública, é de soberania nacional, ela tem uma função social muito grande de interligação, de conexão entre todas as pessoas, de todas as cidades, todos os municípios do país. Não pode ser, não pode, ela não pode ser entregue, assim, aos interesses do capitalismo. É, no caso de Agoboa, a agência nós estamos vendo aqui que está fechada. Todos os serviços estão paralisados ou alguns serviços estão sendo entregues, de correspondência, alguma coisa está sendo continuando? Não, até o momento está fechada a agência. Tudo, paralisado total. Não, não abriu as portas hoje. E a questão da volta, porque hoje é segunda-feira, hoje é 25 de setembro, né, de 2017, a volta dos trabalhos vai depender do movimento nacional? Exatamente, vai depender da empresa negociar com a gente as nossas reivindicações, né. Que, na verdade, hoje, aliás, amanhã vão acontecer as assembleias em Rio e São Paulo, que ainda não aderiram, né. Mas, ao que tudo indica, a gente terá um fortalecimento do movimento grevista de amanhã em diante, se a empresa não se for a negociar com a categoria. Ok, obrigado, Margareth, né, pela entrevista para o Agua Boa News, que eu vou mostrar um pouco das imagens aqui, né, que a agência realmente está fechada, né. Vou mostrar os cartazes. Obrigado.